Música Itavi Luiz, levanta a cabeça, joga na grande área, bola longa, Bruno ajeitou, arrasca aí, é tantinho, os tênis, Henrique bota pra fora Música Luiz Henrique ergueu em curva, gol, Luiz Henrique, um passe na cabeça do Léo Matos, batida certeira do Luiz Henrique Música Olha o Vasco chegando, com perigo, vem o cruzamento, Luiz Henrique, Bruno Nazário, de novo Luiz Henrique levanta a cabeça Cruzamento é muito bom, hein? Ele tem uma qualidade muito grande nesse último passo Música Música Rola na frente pro Luiz Henrique que tem cruzamento, ele do Paulista Música Olha a bola pro David, tá na cara do gol, vai virar, virou Música Música Cobra do Luiz, já olhou pra frente, busca alguém, desmarcado, colocou pro palácio Música Bateu cruzado, vem chegando de brinquedo Música Bateu cruzado, vem chegando de brinquedo Primeiro chute, gol, Luiz Henrique Música Lançamento à frente pro David, invadiu a área, bateu Música O Luiz Henrique, trabalhando na perna esquerda, e chega com o David, tocou na saída do Fernando Miguel Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.